Fala galerinha, tamo aqui com mais um H3034, BLFA 1.6, um abelininho, um amigo Denis, lá do Plásticos Amazonas, em São Paulo, preto, e sempre aqueles assuntos, tipo assim, carburador que foi tirado, foi retirado do carro, colocado um outro carburador novo, mas infelizmente o original é o original, né? Então a gente vai desmontar aqui, eu imagino que seja mais uma manutenção, tá? E daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês, valeu! Bom galera, vamos lá, o carburadorzinho nunca foi planeado, vai ser planeado pela primeira vez hoje aqui, aqui a gente tem alguns parafusinhos que estão espanadas as partes lá no carburador, deram um monte de martelada, né? Pra entrar forçado na rosca, então é isso, vamos planear, dar o banho, depois a gente vai ver como é que tá o geral, valeu! Bom galerinha, o básico, né? Plainadinho, tudo planeadinho, tudo bonitinho, e agora vai pro banho, né? Vamos pro banho e daqui a pouquinho a gente tá de volta, valeu! Bom galera, então tá aqui ó, tudo limpinho, tudo certinho, mais um H3034, show de bola! Aqui é o seguinte, segundo corpo tava totalmente travado, embuchamento, zoado, né? A borboleta aqui tá com desgaste lateral, e aqui também eu tô substituindo, colocando parafusos originais brosol, né? A exemplo dos do primeiro corpo aqui, esse modelo usa parafusos de latão, é um parafuso de ferro, então tá sendo colocado parafuso de terra, de latão, nossa, desculpa aí, aqui já foi feito a limpeza do eixo, do bonitinho, vai ser aplicado uma borboleta também, pra deixar filézão, tem uns pequenos desgastezinhos aqui, né? Mas isso aqui não é nenhum problema, isso aqui faz parte, como eu ouço algumas pessoas falarem, isso aqui é a identidade, né? Do veículo, negócio de, tipo assim, ai tá, tem tão desgastezinho, tem que reabrir tudo, fuçar tudo, não, isso aqui faz parte, gente, faz parte, tá bom? Então é isso aí, vamos fazer a montagem agora, lubrificação, já foi feito o embuchamento, e a aplicação da peça nova, com os parafusos corretos, tá? Valeu, até daqui a pouco. Ah, detalhe, esse eixo aqui vai uma roela de encosto do lado de cá, não tinha, tá? Já tinha sido mexido nesse eixo aqui, alguma pessoa irresponsável mexeu, e esqueceu de colocar a roela de encosto, tava comendo toda a sede aqui, beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, galera, vamos lá, eu tava aqui com o segundo estágio já embuchado, colocado os parafusos originais, borboleta nova, é, agora ficou zero de novo, ó, abrindo 100%, tudo belezinha, tudo engraxadinho, tudo certinho agora, com a roela de encosto, dos dois, é, no caso do primeiro, do segundo, aqui tava sem a roela de encosto, né? Agora a gente vai fazer a montagem aqui dos reparos novos que eu tô colocando, juntas, retentores, daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Valeu! Bom, galera, carburadorzinho do Denis, aqui vai uma super dica Silvio Carburadores, tá? O carburador H3034, é, ele é usado na linha Ford, tá? Durante a década de 80 e na linha Volkswagen durante a década de 90. Diferente dos carburadores com quatro parafusos, esse aqui, ele tem lado pra colocar junta e é específico. Aqui, veja lá, ó, a super dica pra vocês, ó, aqui a gente tem um canal que fica aberto, tá? Então, a junta dele é uma junta dedicada, não é qualquer junta que cabe, ela tem um desenho totalmente especial e vocês podem ver que o desenho de um lado é de um jeito e do outro é diferente. Aqui, propositalmente, embaixo é da mesma forma. Então, acontece muito da pessoa colocar essa junta desse jeito aqui, ó, sem prestar atenção, né? Onde a gente vai cobrir o lado de cá e vai deixar descoberto esse canal. Então, toma muito cuidado na hora que você for colocar no carro, porque essa junta tem lado, tá? Ó, ela pega certinho e tampa certinho. A dica é, propositalmente, aqui a gente tem uma garganta 30, uma 34, vendo aí o modelo. E na junta a gente tem um tamanho 30 e um 34. Então, é só a pessoa prestar muita atenção e vai ver que tem um buraco menor e um buraco maior. Mas, mesmo assim, tem gente que faz isso aqui, ó. Tem gente que dá conta de colocar a junta desse jeito, principalmente mecânica e quem não presta atenção no que está fazendo. Na hora de colocar essa junta, toma cuidado. Essa é a posição certa. Se você colocar numa posição diferente, você não vai dar marcha lenta no carro, você vai dar um monte de defeito e aí vai falar que o carburador não presta, tá? Essa segunda junta aqui, ela é usada somente na linha Ford, tá? As antigas. Porque depois do carburador e da junta vai uma flange de alumínio e essa junta vai embaixo da flange de alumínio. Aqui está o contrário do que vocês estão acostumados. Vamos supor que aqui é o coletor. Vai essa junta, a flange, vai essa junta e o carburador, tá? Então, é isso aí, ó. Mais uma super dica, Silvio Carburadores. Posicionamento da junta da base do carburador H3034BLFA Solex. Beleza? Valeu! Bom, galerinha, vamos lá, ó. Então tá aqui, ó, mais um H3034BLFA. Esse carburador aqui, pelo que eu tô sabendo da história, em algum momento foi feito, acho que o motor do carro, alguma coisa nesse sentido, eu não me recordo certinho o que o Denis falou. E foi substituído esse carburador aqui por um outro... Se eu não me engano, o Brozol também. Perdão aí. E... Sinceramente, um erro, né? Que é um carburador que tá semi-novo ainda, né? Tudo funcionando, tudo perfeito, tudo certinho. É um carburador que tem muitos pares desse, né? Que provavelmente estão jogados aí em ferro velho por ignorância do dono e... Muitas vezes, ignorância ou até mesmo malandragem do mecânico que mexe. E o que que acontece, ó? Esse carburador aqui, provavelmente, ele não dava uma marcha lenta muito boa. A borboleta tava bem desgastada. Foi mexido no segundo corpo. O embuchamento tava ruim. Não foi colocado o encosto no eixo. Então, dava uma entrada de ar violenta pelo segundo corpo. Tava empenado, né? A tampa do diafragma tava bem empenada também. Devia tá vazando aqui. Aqui devia ter vazamento porque tava estourado, né? Amassaram o parafuso, ó. Não tinha rosca, tava espanado. E por incrível que pareça, é um carburadorzinho que com pouca coisa... Pouca coisa aqui tá ficando novo de novo, né? É... Eu fico muito triste sabendo que tem muitos nessa mesma situação. Carburadores que tão só sujos, faltando cuidado. E poderiam tá aí equipando carros antigos. Tem muito carro lindo, maravilhoso aí com o carburador caindo nos pedaços, né? Ou então com o carburadorzinho chinês, paralelinho, brabo. Ou então esses carburadorzinhos recondicionados onde que eles pegam aqui indiscriminadamente reabrem tudo o carburador. Reabre eixo, coloca sob medida. Reabre borboleta, coloca sob medida. Reabre tudo. Até uma rosquinha espanada o cara faz um puta de um buraco põe uma bucha de latão por dentro pra pôr a rosca de novo. Umas coisas bem escabrosas, né? Coloca uns parafusão imenso. Então, é... Presta bastante atenção. Você que tem seu carburadorzinho aí que acha que tá zoado faz uma avaliação com o profissional primeiro antes de sair trocando antes de sair dando loucura antes de achar mais fácil e mais barato trocar o carburador. Nem sempre é mais fácil e nem sempre é mais barato. Um profissional pode muitas vezes surpreender deixando tudo originalzinho tudo perfeito como era como aqui tá acontecendo. Aqui pra vocês terem uma ideia o que eu tive que fazer foi o básico. O que que é o básico? A gente desmontou ele planeou, deu os banhos trocou o jogo de juntas as arruelas, retentores diafragma, válvula máxima tá? Isso é o serviço básico. Segundo corpo fiz embuchamento troquei a borboleta do segundo e fiz uma helicóide de 4 milímetros. Quer dizer são reparos poucos poucos na malista imensa de coisa o carburador chegou todo zoado tipo assim fazia sei lá quanto tempo que tava fora do carro mas o maior problema dele na realidade era simplesmente uma manutenção bem feita. Falando nisso essa empresa aqui é tão antiga talvez quanto a Silvio Carburadores né eu me recordo de comprar produtos aqui na época que eu tinha aqui pra quem não sabe eu já tive oito funcionários aqui né e entre eles tinha um que mexia com tapeçaria né e esse plástico Amazonas aqui ó é uma loja bem tradicional de São Isaduio Preto onde a gente encontra muita coisa pra acabamento tapeçaria aqueles acabamentinhos de carro de lateral de porta aquelas coisinhas que vai nos bancos dos carros pra quem é de Rio Preto e região ó marca bem aí ó plástico Amazonas tá lá os caras tem um atendimento muito bom e tem quase tudo que você quiser se não tiver tudo beleza então é isso aí a gente vai ficando por aqui então com mais um serviço me deixa muito orgulhoso um serviço de restauro um serviço de reabilitação e de renovação desse carburadorzinho aqui que tava abandonadinho no canto lá beleza espero que vocês tenham gostado foi bem simples o vídeo foi bem objetivo tá não foi nada detalhado mas é até pelo simples fato de não ter muito o que fazer aqui que simplesmente precisava só de um pouco de carinho e um pouco de atenção beleza quer entrar em contato silviocarburadores arroba gmail.com ou dá uma ligada 1732353565 beleza valeu 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 valeu